Oi galera, está começando mais um vídeo pancada, aqui no meu canal pra vocês. Olá Ira, é carnaval, o que é isso? Olha eu também, ó galera, eu tô com o meu colar, tá bem bonito? Não, é carnaval. É carnaval, isso é um colar, sabia? Não, não é um colar, não. É, é colar de festa, Laira. Cuidado aí, ó, presta atenção. Hoje galera, eu e a minha irmã vamos transformar um urso. Um urso de carnaval. Isso, carnaval. Ô Laira, eu vou ver depois uma roupa pra ele. O que você acha de uma roupa colorida? Fala pra galera. Uma roupa colorida, mas... Isso, ó. Ai, tá bom. Ô Laira, ó, será que o urso já chegou na minha casa? Será? Sim? Eu não ouvi ainda barulho. E antes que ele chegue, vem aqui galera comigo, presta atenção que eu vou explicar. Tá chegando o carnaval, não é verdade galera? Então por isso que eu vou colocar uma roupa. Já sei, será que eu vou pôr um vestido no urso? Ai meu Deus, ele vai ficar parecendo uma menina. Galera, será que ele vai gostar? Vamos perguntar pra Laira se ele vai ficar bravo ou não. Ô Laira, fala pra galera. Acho que ele não. Ele vai ficar bravo, será? Acho que não. Sério? Sério. Ô Laira, mas não é menino? Acho que é menino. Não é menino que fica de vestido? Ou é menina? Menina. Isso, mas o urso não é homem? É. E agora? Será que ele vai ficar muito bravo? Acho que sim, ele é homem. É, né? É. Ô Laira, e o que que você acha? Isso, o que que você acha de você pegar uns laços seu e pôr no urso? É, tem aqui ó. Tem aí? Pera aí. Cuidado que senão você cai, tem que te ajudar. Tá bom? Cuidado, presta atenção, tá bom? Ó, não, pera aí. Tem aqui laço seu? Sim. Eu vou pegar então todos os seus laços pra gente escolher qual que a gente vai usar pro urso, tá? É bom. Mas ó, que é segredo galera, o urso ele não pode saber, né? É, é muito segredo. Ele não pode saber pra ele. Olha o barulho. Mudou. Nossa, será que é ele que chegou já? Ah não, Laira, eu vou lá trancar a porta. Ele vai ficar esperando galera, pera aí. Eu já peguei, irmã. Já? Segue lá. Todos os laços? Sim. Então vem, vem aqui na mesa, dá aí pra mim. Então. Sobe aí já. Eu vou lá. Isso, vai subindo. Eu vou por, eu vou espejar. Vai espejar? Nossa, pera aí que a irmã, Laira, vai ajudar você a escolher. Essa aí é que cor que você pegou na mão? Fala pra galera, que cor que é essa? Ó, gente, é rosa. Rosa? Sim, ó. Tá bem, o dedo é rosa. Tem um coração, né? O dedo é rosa. Galera, presta atenção agora que é muito importante, né, Laira? Não, presta atenção, Laira. Ó, a gente tem que escolher colorido. Não é, não pode ser só de uma cor, Laira. Perfeito. Isso, não pode. Tem que ser colorido assim, galera. Galera, olha esse laço colorido. Esse aí não é colorido, Laira. Acha um colorido. Esse. Várias cores. Esse eu rolo. Ah, esse pode ser, Laira. Vamos separar aqui, olha, galera, na mesa. Tem esse. Como vocês podem ver. Tem esse. Esse aí que a Laira tá na mão é colorido. Mostra pra galera. Ah, é colorido. Põe aqui, ó, desse lado aqui, Laira, ó. Nesse canto aqui, né, galera, ó. Já tem dois, olha. Dois. Ah, esse. Esse não. Esse, esse. Olha, colorido. Não é colorido. Ele é, Laira, olha quantas cores. Esse é colorido. Eu acho. O que mais outro colorido que tem aí? Esse. Mostra pra galera, vê se é colorido, galera. Ó, tem várias cores. Pode ser colorido. Pode ser esse, põe aqui também. Mas é lindo. Sim. Laira, Laira, olha o barulho. Na porta. Eu acho que o urso chegou, né, Laira? Êêêê. Vamos, esconde esse. Põe ali, põe ali, põe ali. Guarda tudo rápido, Laira. Rápido, galera. Olha aqui. Tá enchendo, tá enchendo. Rápido. Ó, gente. Vamos lá que o urso tá chegando. Esconde aí no banco. Põe aí. Galera, o urso vai vir. Vamos ver se ele topa transformar ele em carnaval, né, Laira? Será que ele topa? Será que ele vai topar? Acho que vai topar. Então vamos rápido, desce daí que a gente vai chamar ele. Laira, tá pronta? Sim, tô pronto. Vamos chamar o urso? Vem. Vem, urso, vem. Cadê você? Vem. Ai, que lindo. Ô, urso, vem aqui. Olha aqui, urso. Eu tô gravando. Fala oi pro pessoal. Tchau. Ê, urso. Ô, Laira, presta atenção. Vamos contar o segredo pra ele? Urso, é o segredo. O segredo é que eu e a Laira vamos transformar você em carnaval. É carnaval. Ô, Laira, o que é carnaval? Explica pro urso o que é festa de dançar. É festa de dançar. Isso, é de dançar. Vai, urso. Olha o carnaval. Olha o carnaval, né, Laira? É. Que isso, urso? Que delícia, hein? Laira, vamos então? Vamos. Urso, eu e a minha irmã vai mandar você fechar o olho, né? Sim. Urso, fecha o olho. Não fica o olho, ó. Pega o entranadão. Isso, vai, urso. Vai. Fechou. Laira, vem cá. Olha aqui o que eu tenho. O que foi? É, ele vai gostar muito. Fala pra galera. Olha isso, gente. Vou cantar muito, gente. Isso, Laira. Vamos pôr nele, vamos pôr nele. Vai, urso. Sem se mexer agora. Sem se mexer agora. Vai, Laira, segura aqui essa parte pra mim. Urso, ergue a perna. Ergue. Vai. Isso, pode pôr, urso. É uma roupa, vai. É uma roupa. Vai, urso. Pode pôr. Aí, agora a outra perna. Olha, galera. Vai, outra perna. Vai, urso. Vai. Aí. Ô, Laira, tá conseguindo aí? Tô. Pera aí, pera aí, pera aí. Quando eu falo já, a gente sobe, tá bom? Fica daquele lado. Segura aqui, Laira. A gente vai subir agora, galera. Olha que legal que vai ser. Um, dois, três, já. Sobe, Laira. Puxa. Isso. Parabéns. Parabéns. Pera aí, Laira. Agora tem que pôr, galera, as mãos. Vai, urso. Não é pra olhar. Não é pra olhar. Pronto. Agora, o outro braço. Vai. Isso. Vem, Laira. Me ajuda aqui atrás a arrumar. Galera, olha que legal. Ai, urso. Não, para de dançar, urso. Não. Não é visita. Isso. O da Laira, acho que é o urso, vai ficar muito bom quando eu tô mexendo ele. Não. Tá? Daqui a pouco vamos mandar ele abrir o olho, galera. Laira. Vamos contar até três? Vamos. Eu tô nervosa e você? Também tô muito nervosa. Tá bom. Ó. Um. Um, dois, três e... Vira, urso. O que foi? Pode abrir o olho. Vai ali no vidro. Vai lá no vidro ver você. Aí, tá bom. O que foi, urso? O que foi? O que foi? Peraí, urso. Olha aqui. Olha aqui. Ai. Não, urso. Não foi eu. Não foi eu. Não foi eu. O que que é isso? Não foi eu. Ô, Laira. Não foi eu. Não foi nós, né? Não foi eu. Ai. O que foi? Olha lá, Laira. Ai. Não, urso. Ai, meu Deus. Ai, urso. Ai, o que que foi? Não, não foi eu. Não. Não, não foi eu. Ai, o que foi? Eu nãoたい. Ai, o que foi?